Oi, Chilosas da Vã! Tudo bem com vocês? Já vou iniciar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta. Quantas bolsas você tem e quais as cores delas? Me conte aqui nos comentários. E sabe por que dessa pergunta? Porque a maioria das mulheres que eu atendo na consultoria de imagem me falam que só compram e usam bolsas pretas porque dizem elas que combinam com todas as roupas. E aí, euzinha mostro que isso não é bem verdade. E, olhando as bolsas novas da Vã cheias de cores, resolvi trazer esse assunto aqui pra vocês também e mostrar como uma bolsa pode fazer a diferença no seu visual. A bolsa é um acessório bem feminino e tem o papel de, além de carregar seus pertences, adicionar mais estilo na sua vestimenta. Inclusive, já falamos sobre o que cada uma delas comunica aqui no canal. Vou deixar o link desse vídeo pra quem perdeu. E hoje, vou ensinar como combiná-las com seus looks e deixá-los ainda mais interessantes e fashionistas. A primeira dica que eu quero dar, e essa vale ouro, preste atenção aí! E eu vou dizer que não quero criar polêmica aqui. Mas preciso falar. Dô quem doer! Bolsa preta não combina com tudo. O preto é uma cor escura, então a bolsa preta, consequentemente, irá combinar melhor com outras peças de cores escuras. Em um look claro, não ficará harmonioso e elegante. Percebam nesse vestido claro como a bolsa preta carrega, pesa o visual, enquanto uma bolsa de cor clara conecta muito melhor. E do contrário, percebam como no look escuro, a bolsa preta conecta melhor que a bolsa clara, pois tudo fica com os mesmos tons e com a mesma profundidade de cores. A famosa frase que eu sempre falo, repetição cria harmonia. Repetimos a profundidade das cores aqui, todas escuras, e o look ficou harmonioso. Minha sugestão é, se você prefere bolsas em tons neutros, analise seu guarda-roupa se ele possui mais peças claras ou escuras, para decidir que cor de bolsa comprar. Ou tenha pelo menos uma clara e uma escura para chamar de sua. Dito isso, para quem prefere adicionar mais cores no seu look, vou ensinar três formas bem fáceis de combiná-las. A primeira é utilizando o círculo cromático. Lembram da combinação de cores? Também tem um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. E já comecei aqui com uma combinação monocromática. Tudo da mesma cor lilás. Nenhuma peça chamando mais atenção que outra. Para mim, não existe combinação mais elegante que essa. Na mesma proposta que a anterior, agora um tom sobre tom, que também é chamado de monocromático no círculo cromático. Combinando a blusa, os shorts e a bolsa, todos em tons de azul. Percebam como fica harmonioso isso. E a bolsa azul escura é uma cor que super combina com várias outras cores também. Para mim, está aí uma cor que pode ser coringa e sim substituir tanto uma bolsa preta como uma clara. Nesse look, fiz uma combinação análoga, das cores vizinhas no círculo cromático, entre o macacão laranja e a bolsa amarela. Look bem criativo e super fashionista. Estão curtindo as dicas? Então já deixa um like no vídeo, que agora eu vou falar das duas outras maneiras de combinar as bolsas coloridas. A segunda forma de usar, principalmente se você quiser que apareça bem a sua bolsa, é usá-la como ponto de cor. Ou seja, colocar uma bolsa de cor em um look neutro, como fiz aqui. E por que falei se você gostar bastante da sua bolsa e quiser que ela apareça? Porque ela vai virar o ponto focal de atenção do seu look. E aqui você também pode deixar o look todo neutro e combinar a bolsa com o calçado. E a terceira maneira é conectando a bolsa com a estampa da roupa, se for o caso. Olhem que delicadeza a bolsa vermelha, igual as cerejinhas da roupa. Esse look achei a minha cara. E lembrando que todas as peças que aparecem aqui, são das lojas Havan. Você pode ter no seu guarda-roupa exatamente o mesmo look. E pra finalizar, trouxe outro conectando a bolsa com a estampa da blusa. E ao mesmo tempo, criando um ponto de cor no look, por ser mais escura que as outras peças. Mas percebam como assim fica harmônico, pelo fato de a blusa ter essa cor presente na estampa. Eu amei essa combinação de cores. E aí, curtiu as dicas? Me conte aqui nos comentários, qual você adicionaria no seu acervo pessoal. E já corre em uma das lojas Havan garantir a sua. Um beijão e até a próxima sexta.